Música Durante o ano, o Parlamento Municipal esteve engajado nas demandas da comunidade santamariense. Acompanhe agora um breve resumo das principais notícias de 2021 da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em fevereiro, começaram as articulações para que se criasse aqui no município de Santa Maria um programa de transferência de renda para as famílias mais afetadas pela crise econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19. Através de um projeto de sugestão do Legislativo encaminhado ao Executivo Municipal e com a destinação de R$ 3 milhões do orçamento da Câmara, o Executivo conseguiu viabilizar o Auxílio Inclusivo Municipal. Programa que poderá beneficiar mais de 8 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. As parcelas de R$ 200 foram pagas nos meses de novembro e dezembro. A TV Câmara transmitiu ao vivo o início da vacinação contra a Covid-19. O pontapé inicial para a imunização dos santamarienses aconteceu no dia 20 de janeiro, no Centro de Referência à Covid, e teve a transmissão ao vivo do canal aberto 18.2. Os primeiros vacinados foram os profissionais da área da saúde. Ainda sobre a vacinação contra o Covid-19, a Câmara encaminhou o projeto de sugestão ao Executivo para que fossem arrecadados alimentos não perecíveis durante as campanhas de vacinação. Esse projeto foi acatado pelo Executivo e, com o apoio do Banco de Alimentos, foram arrecadadas diversas doações, e essas que foram encaminhadas a instituições que prestam auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em maio de 2021, a Câmara de Vereadores teve sete parlamentares exercendo mandatos eletivos, um feito inédito no município. Além das parlamentares titulares Anitta Costa Bebe, Lucie Duartes, Marina Calegaro e Roberta Leitão, nesse período, o Poder Legislativo teve o ingresso de mais 13 edis suplentes do sexo feminino, Helen Cabral, Lorena dos Santos e Maria Rita Pidut. O Parlamento também teve diversidade na questão racial, com a eleição do primeiro virador negro, Paulo Ricardo Pedroso, e também na questão de gênero, com o exercício de mandato de dois parlamentares homossexuais, Lucie Duartes e Rúdios Rodrigues. Juntamente com o marco das sete mulheres no Parlamento Municipal, no dia 28 de maio, Matheus, foi instituída a Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria, que é um órgão interno da Câmara de Vereadores de Santa Maria, sendo responsável por receber e encaminhar denúncias que chegarem ao Poder Legislativo, de todos os tipos de violência ou discriminação contra a mulher, aos órgãos competentes. Além disso, organizar atividades de cunho educativo e preventivo sobre os direitos das mulheres. Neste ano de 2021, o Parlamento Municipal aprovou duas matérias importantes para a execução orçamentária municipal, a LDO e a LOA. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovada pelos EDIS na sessão de 28 de setembro. Essa lei regra como o orçamento deve ser executado no ano seguinte. Já no dia 16 de dezembro, os parlamentares aprovaram a LOA, Lei Orçamentária de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município no valor de R$ 972.500.000. A Comissão de Orçamento e Finanças realizou várias audiências públicas para debater com a sociedade o orçamento do próximo ano. Um desses projetos, o da Lei Orçamentária Anual, recebeu 221 emendas parlamentares de execução obrigatória. Essas emendas somaram mais de R$ 8 milhões. Desse valor, mais de 52% foram destinadas à saúde. Do total de emendas impositivas, mais de 24% foram destinadas a entidades locais. Quanto aos órgãos da administração pública, esses receberam o total de 73,34% dos recursos. No dia 19 de novembro, o Poder Legislativo lançou duas obras selecionadas através do projeto Lei do Livro, edição 2019. As obras, Uma História de Santa Maria, de Denise Belitz Quaiato e José Irã Ribeiro e Jeito Brasil, de Salvador Lamberti, estavam previstas para serem lançadas em 2020. Mas devido à pandemia de Covid-19, os livros somente puderam ser lançados em 2021. No mês de dezembro, a Câmara realizou sessão externa na Escola Marista, no bairro Nova Santa Marta. A sessão foi comemorativa aos 30 anos do início da ocupação do referido bairro. Em função da pandemia, essa foi a única sessão externa realizada em 2021. Nessa mesma data, houve a retomada do Expediente Nobre, espaço da sessão destinado a prestar homenagens à comunidade. Depois de vários meses sem sessões solenes e tribunas livres, por causa da pandemia de Covid-19, o mês de novembro marcou a retomada dessas atividades aqui no Parlamento Municipal. No dia 30 de novembro e também no dia 7 de dezembro, a comunidade utilizou a tribuna para tratar sobre o desenvolvimento sustentável e sobre as três décadas de ocupação do bairro Nova Santa Marta, respectivamente. Por fim, no dia 16 de dezembro, o Poder Legislativo realizou sessão solene para a entrega de quatro títulos de benemerense. Vereador emérito, título cidadão santamariense, cidadã benemérita e honra ao mérito. Todas essas atividades, Matheus, tiveram a cobertura especial da TV Câmara, aqui do canal 18.2 da TV Aberta. E para você rever essas reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. É isso aí, Camila. Desejamos para você um feliz 2022. Muito obrigado pela sua audiência e continuamos juntos em 2022. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.